Estamos de volta com o programa Casa é Sua, aqui na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM. E conectado conosco, nesse momento, o Criciúmense Marcos Pieri, produtor de filmes. Ele que morou por muito tempo na região e hoje reside no Rio de Janeiro, onde tem uma produtora que trabalha com filmes que rodam o mundo. O natural de Criciúma, criado em Caravaggio, ele é formado em cinema e em publicidade pela PUC do Rio. Iniciou sua carreira na produção de curtas dentro da própria faculdade e fora dela. Desde 2014, segue envolvido em grandes produções e grandes projetos. Muito boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo. A Rádio Cidade em Dia é um prazer poder falar com você. Oi, Elis. Boa tarde. Um prazer também falar com vocês. E estar aqui na Casa é Sua. Alegria toda nossa. E pra gente começar esse bate-papo, compartilha conosco um pouquinho da tua história, da tua trajetória de vida e quando foi que despertou, que surgiu esse amor e a paixão por esse segmento. Ai, claro. O amor e a paixão sempre tiveram lá. Minha mãe conta que desde criança eu amava assistir filme e me comportava nos cinemas desde criancinha e todas as outras mães ficavam bastante surpresas. mas a partir lá no meu primeiro ano, eu estudei no Colégio Michel, aí de Criciúma, cresci minha vida toda no Caravaggio e desde lá do primeiro ano eu já tinha esse interesse em fazer cinema, interesse em conhecer um pouco mais, apesar de não entender tanto como que era o cinema feito aqui no Brasil. Mas despertou esse interesse, eu fui atrás, né, de saber das universidades, faculdades aqui que a gente tinha essa oportunidade e acabei optando em vir aqui pro Rio de Janeiro, fazendo a PUC-Rio pra ficar um pouco mais perto desse eixo que é aqui no Rio de Janeiro. Mas a trajetória começou assim, lá atrás, eu novinho, e tomando essa decisão mais perto do ensino médio mesmo. Que bacana. E quais os maiores desafios enfrentados nessa caminhada? Olha, eu acho que o maior desafio primeiro foi vir pra cá, né, ter esse impulso não só pessoal, mas financeiro e tudo mais pra poder ficar próximo aqui do ambiente. Mas eu acho que o principal desafio é realmente entrar no mercado audiovisual no Brasil, né, de cinema, de série, de televisão, porque existe muito essa, não digo panelinha, mas essa necessidade de estar dentro, estar atuante e se destacar, né, mesmo não sendo filho de ninguém famoso, mesmo não tendo nenhum parente na área, o trabalho e o esforço, eu acho que é o maior desafio pra conseguir encontrar um espaço dentro do cinema. Marcos, e na tua trajetória você esteve envolvido em grandes produções. Vamos relembrar um pouquinho, produções que marcaram. Tem lembrança do primeiro projeto que tu esteve envolvido? Claro, tenho lembrança até hoje, que foi o primeiro longa que eu me envolvi, que lançou, que é o Correndo Atrás, que a gente lançou recentemente, tá? Tendo reprises no Telecine e também tá disponível no Telecine Play, que foi o primeiro longa-metragem que eu fiz, que, enfim, me marcou muito por estar nesse ambiente de set, de filmagem, por estar envolvido numa realização, né, de acompanhar desde o papel, desde o roteiro até sair, estar na tela, estar divulgando, circular em festival, e é um filme muito incrível por ter uma produção diferenciada, é um filme que é praticamente 100% produzido, estrelado, realizado por pessoas negras. Outros filmes que me marcaram muito que tem, que é o Ploufit, que é um dos filmes da produtora Racó, que eu sou sócio, que vai lançar no próximo ano, que contou com o investimento da região, contou com a empresa Librelato, que investiu via artigo, via lei de incentivo, aí da região, de Tubarão, e que é um filme de efeitos especiais, com filmagem subaquática, é uma adaptação de uma peça infantil juvenil, foi filmado em 3D, tem tantas realizações diferentes de se fazer cinema, realmente se aproxima muito do que a gente tem dessa ideia americana de filme, e não posso deixar de comentar o álbum Família, que acabou de ser selecionado para o Festival de Gramado, que eu produzi, que foi feito todo de forma remota, uma experiência completamente diferente, todos em casa, todo mundo se reunindo através do Zoom, sem se encontrar pessoalmente, com os atores se filmando, as famílias dos atores participando, então, destaco esses três filmes que me marcaram bastante, pelas maneiras de se produzir, pela diferença em como se aconteceu. Nossa, que legal, e que incrível esse último que você compartilhou com a gente, que vai estar no Festival de Cinema de Gramado, compartilha conosco um pouquinho mais, em tempos desafiadores, não pararam e seguiram uma produção em um formato diferente, conta um pouquinho mais dessas curiosidades. Exatamente, a gente estava, com o início da pandemia, a gente ficou, o setor audiovisual como um todo, ficou muito preocupado com essa questão de como a gente vai se manter ativo, se manter produzindo, e a gente falou aqui na RACOR, não, vamos continuar, não vamos parar de fazer, não, vamos encontrar outras maneiras. O diretor e roteirista Daniel Belmond chegou com essa ideia pra mim e pra minha sócia, a Clélia Bessa, a gente adorou, fomos descobrindo junto de todo mundo, realizamos o filme filmado por celular, filmado remotamente, uma experiência diferente, e fomos surpreendidos com essa seleção agora para o Festival de Gramado, que é uma validação incrível pra um filme feito dessa maneira, né, ainda com grande qualidade técnica, grande qualidade artística, um elenco muito bacana junto, Otávio Miller, Jorge Salma, participação da Renata Sotorra, Lázaro Ramos, Tonico Pereira, um bando de gente interessante, se uniu, e pelo amor, é um filme que me marca muito por isso, pelo amor à arte, ao cinema e à cultura brasileira de se fazer. E o filme é uma adaptação da peça de Nelson Rodrigues, que se chama Álbum de Família, e é uma comédia dramática muito deliciosa, que fala sobre a peça do Nelson, mas trata muito sobre esse momento que a gente está passando na pandemia, em que a gente tem se aproximado mais de nossas famílias, a gente tem convivido muito com nossas famílias, e como que a gente está revendo esse conceito de família atualmente. Que demais, e um timaço aí envolvido, hein. Agora, uma curiosidade, foi mais difícil produzir, assim, nessa questão à distância? Olha, confesso que não. Foi divertido? Tenho que falar que teve momentos difíceis, que a gente teve que achar uma solução, teve momentos que a gente teve que encontrar criações para poder dar conta, né, como a gente está acostumado com algo muito tradicional, mas teve muitas vantagens. Uma das maiores sensações que eu tenho em termos de equipe é porque a equipe toda estava participando do set com todos os setores. Então, o pessoal que fazia a parte de câmera estava também vendo a parte do som, que também o pessoal do figurino estava ouvindo o que o som fala, como que se testa, como que se faz essas coisas. Então, foi uma troca de experiências entre os setores do cinema que é muito diferente do que a gente tem num set tradicional, pessoalmente, em que cada setor, óbvio que eles se comunicam, mas ficam mais focados em si. Que bacana. Marcos, e como é que tu avalia e tu vê o impacto do cenário da pandemia no pessoal que é envolvido com produções de cinema? Olha, está bastante complicado, assim, em termos de produção. Eu acho que em termos de consumo tem muito mais, né? A gente está vendo mais séries, a gente está vendo mais filmes. Quero aqui deixar para o pessoal estimular para ver mais séries e filmes brasileiros, que a gente está lançando cada vez mais, ainda bem. Mas em termos de produção, realmente a pandemia é um complicador, porque para a nossa profissão a gente tem essa necessidade de se encontrar, de ter a troca entre os atores, na própria cena, no ato de contracenar. Então, acabou complicando um pouco, acabou tendo muita produção que, infelizmente, teve que ser congelada, até por segurança, porque os custos de proteção acabam sendo muito grandes. E como a gente está lidando com um vírus que tem muitos sem saber, a gente não tem como se proteger sempre 100%, acabou afetando bastante o setor cultural como um todo, não só o audiovisual, mas o setor de evento, o setor de música, infelizmente. Mas o que eu acho importante é a gente entender isso, que há maneiras de se encontrar soluções para produzir, como a gente teve com o álbum. E eu acho que isso foi muito positivo para a gente, essa experiência, para encontrar e saber que, mesmo em tempos adversos, em tempos difíceis, a arte acha uma maneira de sobreviver. Com certeza, um projeto muito bacana aí de vocês, e visionário nesse tempo, inspirador para aqueles que amam o cinema. Agora, uma curiosidade que a gente queria saber, com toda a experiência que tu tem desses anos de carreira, o que tu pode contar para a gente um pouquinho dos bastidores das produções? Ah, nossa, muita coisa. Eu acho que o principal para mim, e aí falando eu, enquanto essa criança que veio de Criciúma, saiu aí do Caravaggio e veio para o Rio de Janeiro para poder descobrir esse universo, eu acho que a principal curiosidade dos bastidores é que envolve muita gente fazer cinema, é muita gente envolvida, é muito amor envolvido, porque são desafios diários que a gente enfrenta ainda no Brasil para fazer a nossa cultura, mas a quantidade de pessoas que você encontra num set, desde a pessoa que vai estar responsável em fazer o catering, fazer a comida para todo mundo, até o próprio diretor e a equipe ativa no set de cinema, a curiosidade principal para mim é a grandiosidade que é, é um pouco, eu não digo intimidador, porque realmente é algo que tem paixão e tem amor envolvido, então não assusta, mas é um pouco enorme assim a curiosidade. E aí você encontra situações muito atípicas e que realmente desafiam como foi o Ploufit, por exemplo, que o Ploufit, como é um filme de efeitos especiais e tem uma questão de fantasma e tem uma questão de efeito, a gente teve que filmar embaixo da água e fazer uma captação de imagem embaixo da água com câmera subaquática, fotógrafo subaquático, os atores tiveram que mergulhar para captar esse movimento e aí sim transformar em efeito especial. E aí você estar lá envolvido naquilo e trabalhar e levantar isso e chegar nessa produção final. E aí a gente lembra que na mesma época a Disney estava tentando filmar Pequena Sereia dessa maneira, mas eles não quiseram, porque era muito difícil para eles conseguirem fazer isso e a gente estava conseguindo fazer. Para mim é uma sensação, uma experiência sem igual. Eu acho que entrar nesse bastidor, nesse set efetivamente, que é um grande diferencial, é sempre um deslumbramento, eu diria. Que bacana. E sem dúvida, você traz muito orgulho aqui para o Sul do Estado, sendo atualmente responsável pelo braço internacional da produtora, participando e coordenando grandes produções. Conta para a gente um pouquinho de premiações. Teve premiações especiais que te marcaram? Claro. Tem uma que hoje nós recebemos do filme que eu produzi, que é o Madalena, que está circulando o Brasil todo, o Brasil mundo todo, tá? Estreou em Roterdã, lá na Holanda, já foi para Nova York, esteve na Turquia e agora ganhou em Istambul o prêmio de melhor filme internacional, o Golden Tulip. E é uma... Premiação, para mim, é sempre uma validação muito importante para a gente, porque é realmente um momento que a gente se sente que o ato de ser selecionado já é muito bom sempre, né? O ato de botar o seu filme para a rua, ver as pessoas assistirem é sempre bom, mas a premiação dá aquele orgulho, dá aquela sensação de, caramba, realmente estamos no caminho certo, estamos fazendo um cinema de qualidade, um cinema importante, que vai trazer uma discussão não só para o entretenimento, que é muito importante a gente também ter produção para o entretenimento, mas uma produção que traga entretenimento e que discuta questões relevantes. Então, hoje, especialmente, eu tenho que falar dessa premiação que a gente acabou de receber, que é de melhor filme lá no Festival Internacional de Istambul, na Turquia. Que bacana, parabéns, Marcos, que você continue produzindo com muita excelência e fazendo a diferença aí por onde você passar. E a gente quer muito agradecer a tua participação conosco, esse bate-papo especial aqui no programa Casa é Sua, na Rádio Cidade em Dia. Desejamos para você muita saúde, muita paz, muita sabedoria e muita inspiração aí com o teu time e com a tua equipe. Gratidão! Obrigado, Elis. Obrigado a vocês pelo convite. Quero convidar todo mundo para curtir as redes sociais da RACOR, para acompanhar a gente nos nossos filmes e espero que inspirar um pessoal daí a fazer cinema também, a trazer mais gente da região para a gente ter ainda mais orgulho da galera que está aí de Criciúma, do Caravaggio e da região toda. Valeu! Gratidão! Um grande abraço! Um abraço, querida! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!